Eu nunca comi um bolo tão molhadinho e tão gostoso quanto esse. Bolo gelado de coco. Quer aprender a fazer? Então vem comigo! Primeiro nós vamos colocar 3 ovos, 1 xícara de açúcar e 1 1⁄2 xícara de óleo. Vamos bater bem e depois nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Vamos colocar 1 xícara de leite e 2 xícaras de trigo aos poucos. Depois vamos acrescentar 1 colher de fermento e misturar bem. Vamos colocar em uma forma untada com óleo e assar por 35 minutos a 200 graus. Enquanto isso, nós vamos preparar a nossa calda. Vamos misturar 1 caixa de leite condensado e 400 ml de leite. Vamos furar o nosso bolo com a ajuda de canudinho, porque assim o bolo vai ficar mais molhadinho. Derramamos a calda em nosso bolo e colocamos coco ralado por cima. Depois levamos à geladeira por mais ou menos 3 horas. E está pronto o seu bolo. Gente, fica muito delicioso. Fica super molhadinho e muito gostoso. Faça quando tiver visita em nossa casa que todo mundo vai pedir a receita. E me conta aí qual você prefere. Bolo molhado de coco ou de chocolate? Conta aí pra mim nos comentários. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e também no WhatsApp da família. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero vocês no próximo vídeo.